Mas eu sei que isso vai vir para você, yeah Vender, você pode ganhar Quando você quiser o mais, não há uma maneira fácil de sair Quando você está preparado para ir e o seu coração... Olá, mundo do Peck Girls! Sabe, sou outra, Vânica Ravena, a Miss Mundo do Peck Girls 2016 Mais um ano se passou e chegamos a mais uma edição do concurso Miss Mundo do Peck Girls Realizado pela nossa querida Kimberly Luciana Junto com as moderadoras do grupo, a Stephanie Faria A Bruna Andrade, a Cláudia Lara, a Monalisa Luquezzi A Camila Alves e a Marina Almeida Que também foi uma miss Mundo do Peck Girls da nossa antepenúltima edição Meninas do Mundo do Peck Girls, este ano nós temos 14 candidatas O grupo que foi criado pela nossa militante Kimberly Luciana Para estar abordando e estar colocando em pauta assuntos que abortam o nosso meio Hoje em dia nós estamos lutando, hoje em dia nós queremos ou não Temos um passo avançado, mas temos muito, mas muito Mesmo que cada uma de nós fizermos um pouco que seja, nós podemos, nós temos que continuar lutando Tanto com a sociedade, tá entendendo? Tanto com o modo de estar se socializando, de estar correndo atrás de emprego A todas vocês, as 14 participantes, eu como atual Miss Mundo do Peck Girls Desejo boa sorte e que uma de vocês represente neste ano de 2017 A nós, travestis e transexuais, carregando a nossa bandeira e portando uma imagem positiva De todas nós em coletivos travestis e transexuais Mais uma edição do concurso, que este concurso que o Mundo do Peck Girls Nos aborda já há anos, que praticamente deu uma outra visibilidade para os concursos Mostrando que além do concurso, além dos concursos de beleza este mês Além de estar mostrando praticamente, realmente, uma bela estética O físico de todas as participantes Demonstra um empenho e a positividade nas nossas causas travestis e transexuais Então eu desejo a todas vocês meninas do grupo A todas vocês candidatas Que vocês nunca deixem de sonhar, independente da faixa, da coroa Esta linda coroa, independente da faixa de carregar, que é lógico Que faz bem para o ego de todas nós Que vocês não esqueçam praticamente de lembrar Qual o motivo principal do concurso do nosso grupo O que vocês não esqueçam praticamente de lembrar 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.